Olá seja muito bem-vindo o Marco já tá aí ó já tá aqui hoje como a gente prometeu a gente vai falar sobre Agnaldo Silva e claro que isso aqui gente não é um documentário tá não há precisão de dados porque não é também um arquivo confidencial vamos chamar o Agnaldo e vamos trazer depoimentos mas a gente vai lembrar um pouquinho sobre a carreira dele tudo bem Marco tudo bem Vanuti você como é que tá como é que tá o pessoal em casa vamos falar de Agnaldo Silva um dos maiores autores de teledramaturgia do Brasil é e eu acho que como todos os autores né ele vai ter as boas obras vai ter as obras que deram uma derrapada e assim vai vai ter as polêmicas não vai ter as polêmicas é grandes grandes textos em alguns momentos a vaidade vai falar um pouquinho mais alto enfim faz tudo parte faz parte desse universo que é a teledramaturgia brasileira mas eu acho que as próximas gerações quando for falar sobre o audiovisual brasileiro vai citar Agnaldo Silva por várias coisas com certeza com certeza eu acho que uma coisa que acontece e tá acontecendo hoje em dia nos dias de hoje com mania de você a gente tá sempre falando de maneira de você porque o assunto do momento né as pessoas cobram muito do João Emanuel Carneiro uma nova Avenida Brasil ou uma nova é a favorita e gente o que a gente tem que entender o seguinte uma novela do porte de Avenida Brasil ou de a favorita é difícil de acontecer não nem Janete Clare nem Gilberto Braga nem Vani Ribeiro escreveram só sucessos dos mesmos portes dos grandes sucessos dele e hoje em dia a gente agora a gente vai falar de Agnaldo Silva Agnaldo Silva escreveu Tieta que é considerada há controvérsias mas é considerada a novela de maior audiência da Rede Globo de todos os tempos né houve uma medição do Ibope uma diferenciação de medição do Ibope entre Rock Santeiro que também foi dele de certa forma foi dele também né que ele que escreveu era do Dias Gomes mas ele que escreveu e houve uma 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 alteração na medição do Ibope entre Rock Santeiro e Tieta mas Tieta é uma das maiores se não for a number one é a number two né não o Agnaldo o Agnaldo sempre tá os os números dele é sempre e depois de Marta Senhora do Destino novelas muito grandiosas e as pessoas pegam e de repente ao Agnaldo né fracassou com o terceiro guardião gente sétimo guardião era um sete eu já diminui só no terceiro é que ali o sétimo guardião a gente vai chegar ali mas tem todo um problema de bastidor antes da novela que não foi culpa dele também sim o tumulto veio muito antes ali mas ó você pega o Agnaldo o Agnaldo ele começa assim partido alto aí a segunda novela não antes 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 tem antes tem antes o Agnaldo Silva entrou na Globo para escrever plantão de polícia que era o troço que eu não entendi era como minissérie era como esses episódios não era só ele que escrevia era ele o doc então ele escrevia episódios o plantão de polícia e aí ele escreveu uma minissérie inteira que foi Lampião e Maria Bonita que foi a entrada dele na Globo aí foi só dele que foi brilhante brilhante Lampião e Maria Bonita inclusive não sei porque ainda não tá disponibilizada no Globoplay é tá em forma de filme parece uma hora e meia duas horas eu tentei assistir não consegui tudo muito picotado muito cortado é fizeram um tipo de um especial como se fosse um filme tá no Globoplay agora não dá para entender nada não dá para entender nada e depois ele faz parte do alto que é legal a gente comentar porque tem características aí do Agnaldo características da glória que houve um entreveiro aí é bacana de falar né então já já começa com essa sua vamos começar a entreveira vamos lá Agnaldo Silva é um cara polêmico não tem jeito ele tem opiniões fortes ele faz sucesso na internet ele tem presença com o público é adulto e com o público mais jovem Agnaldo é um cara que sabe conversar com as redes sociais e o Agnaldo é polêmico desde o começo da carreira dele então ele agora resolveram a fazer a vamos dar para os dois estreantes é em novela Agnaldo Silva com a Glória Pérez Glória havia escrito junto com Janete Clare Eu Prometo e tinha terminado de escrever Eu Prometo com o falecimento da autora principal da Janete então resolveram apostar em Glória Pérez e Agnaldo Silva eles escreveram Partido Alto a primeira novela do Agnaldo na Globo só que houve um problema ali o Agnaldo ele sempre teve aquele lado mais realista é mais cruel da 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 coisa e ele apostou na personagem da Beti Faria como a protagonista ocorre que a nossa querida Glória Pérez apostou na Elizabeth Savala então existia duas novelas em uma uma que era um lado totalmente marginal que era a Beti Faria que era uma é passista escola de samba personagem incrível da Glória da Beti Faria e do outro lado existia a fininha de papai a batalhadora sofredora que era a cara de Janete Clare que a Glória Pérez havia pego ali as as influências e era a personagem principal para Glória e isso causou um estresse esse foi o principal ponto de estresse entre os dois eles eles não se entendiam em qual seria a história principal da novela aí o Agnaldo abandonou Partido Alto e a Glória tocou Partido Alto até o fim que por sinal uma novela legal está disponível no Globoplay e aí vai sempre ter aquela polêmica né de quem que é a novela assim como o Roque Santeiro de quem que é Dias Gomes que fez toda a sinopse escreveu os primeiros capítulos entregou para Agnaldo Silva porque tinha outras missões lá ou ah não o Agnaldo vai falar novela é minha porque eu que toquei a maior parte né então sempre sempre vai ter isso agora eu acho que você tem dois autores você precisa sempre ter essa comunicação entre eles né não dá para você ter divisões muito claras sim é aí é outra 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 história interessante porque depois de Partido Alto o Agnaldo escreveu uma minissérie chamada Padre Cícero que está no Globoplay com o o Estênio Garcia que foi uma minissérie muito cortada também foi picotada por causa da 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 censura é censura torceu o nariz ali para um monte de coisa foi uma novela uma minissérie que foi problemática não foi um fracasso longe disso mas foi problemática não foi o sucesso que se esperava para essa minissérie e aí o Roque Santeiro voltou a pauta da Rede Globo mas o Dias Gomes não queria mais escrever Roque Santeiro ele fez o argumento ele escreveu os primeiros 30 capítulos já inclusive já havia sido gravado Roque Santeiro nos anos 70 com a Betfaria no personagem da Viva Porcina né e o mesmo Lima Duarte como Sinhozinho Malta e aí entregaram Roque Santeiro Roque Santeiro para o Agnaldo Silva o Agnaldo fez uns acertos pontuais em alguns personagens criou um núcleo que não havia na trama principal principalmente o núcleo ali mais barra pesada o núcleo das prostitutas e o Agnaldo trouxe um tempero que o Dias já tinha mas o Agnaldo trouxe sarcasmo ele trouxe mais uma coisa mais assim mais sarcástica aquela 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 guerra entre as beatas e as puritanas e o pessoal da boate então Agnaldo trouxe um tempero que hoje em dia se tiver que falar assim de quem é a novela é Roque Santeiro é de Dias Gomes e Agnaldo Silva não dá para desmerecer nenhum nem outro não porque é isso um tem a origem a origem está a execução está no outro e claro que você amplia ali o Dias talvez muito mais com uma pegada muito política muito forte né e aí o Agnaldo tem esse viés político também porque você fala lá do plantão de polícia o Agnaldo era jornalista por isso que ele começa ali né porque era mais fácil ele Gilberto Braga eram todos jornalistas que chegam para escrever na Globo foi o momento em que a Globo buscou ali autor novos talentos né novos talentos entre jornalistas e foi uma época que a Globo começou a fazer série então a Globo lançou uma série de séries série de séries tá travando travou né deu uma travadinha na câmera vai lá volta lá fala era uma época em que a Globo soltou soltou tá para mim tá solto aqui já tá soltou tá soltou então vamos lá foi uma época é que você tá se olhando no seu retorno é que a Globo lançou uma série espera aí só um minutinho aí tá travando ela vai dar uma travada só deixa deixa ela estabilizar deixa até ver se é aqui aqui não é não vai lá foi uma época foi uma época em que a Globo ela começou a fazer séries tipo as séries norte-americanas que a Globo já transmitia Globo transmitia ali Doro na Queda Casal 20 aí a Globo falou não vamos fazer as nossas séries então teve plantão de polícia teve Malu Mulher teve amizade colorida com o Antônio Fagundes e polícia o Agnaldo Silva escrevia episódios para lá acho que agora deu uma travada boa hein alô é eu não eu tô me vendo mas eu não vejo você você tá sumi voltou aí então deixa só ver a conexão aqui só um minutinho não minha conexão tá cheia aqui é tá bem ruim agora hein tá bem ruim e a inclusive a eu vejo você granulado a trava pra você é eu não me travo mas trava você você tá se vendo travado ou eu travado e eu e eu não me travo mas trava você estranho né você tá travando para mim é porque o que o a quando grava aqui o stream yard o que é que ele faz ele recupera ele ele tenta recuperar o vídeo ele tenta recuperar por isso que às vezes ele dá essa entrega né bom vamos ver se tá travando ainda para você se vai não não agora tá agora tá normal vai lá volta a falar séries lá atrás é foi uma época então foi uma época que a globo resolveu fazer séries do tipo das séries norte-americanas que são feitas até hoje né então tinha lá na globo transmitia casal 20 duro na queda outras séries dallas americana então a globo resolveu fazer séries e aí ela fez plantão de polícia que foi a estreia do agnaldo silva junto com o doc comparato ela fazia malu mulher grande sucesso da regina duarte fez amizade colorida com o antônio fagundes que ele era um fotógrafo tudo coisa que podia voltar no globo play que são muito legais e foi a entrada do agnaldo silva basicamente foi no plantão de polícia e aí ele entrou no mundo das novelas e nunca mais saiu e quando você começa a novela todo mundo fala assim todo autor de novela fala é uma loucura eu vou largar na novela na próxima novela mas é uma adrenalina essa loucura essa indústria que ninguém não conhece um autor que largue viu não conhece um autor e olha e vamos falar do agnaldo mesmo eu tenho alguns autores tipo o Gilberto Braga que eu admiro muito mas ele vivia reclamando ai novela é isso novela é aquilo novela cansa novela sabe o agnaldo não o agnaldo ama o ofício de escrever novela por isso que eu aplaudo a globo que está trazendo agnaldo silva de volta porque o agnaldo faz falta na teledramaturgia o agnaldo ama o que ele faz então quando o agnaldo fala das novelas dele dos personagens dos atores das atrizes com quem ele conviveu o agnaldo fala de um jeito que dá gosto de ouvir sabe é muito chato quando a gente ouve o autor desdenhar da própria novela desdenhar da própria profissão né ai é muito cansativo você ouviu a janete clara uma vez alguma vez falar mal de novela? nem ela nem a Ivani nem a Ivani entendeu? ela amava aquilo que ela fazia e o agnaldo é igual nesse ponto o agnaldo é time janete, time Ivani é esse tipo de gente então o agnaldo escreveu Roque Santero junto com o Dias Gomes e uma outra curiosidade que talvez o público mais novo não saiba conforme foi chegando o fim da novela a novela cada vez fazia mais sucesso e teve época que deu teoricamente nada comprovado mas teria dado 100% de audiência em alguns capítulos aí e aí o cotovelinho do Dias começou a doer né falou mas é minha história outro está escrevendo e está fazendo muito sucesso eu quero ela de volta e aí foi uma sacanagem com o Agnaldo Silva na minha opinião muito grande que a Globo chegou para o Agnaldo e falou o Dias quer voltar e os últimos capítulos praticamente 30 capítulos ou 20 ou 30 finais foram escritos pelo Dias Gomes ele que deu o final da novela e aliás o final da novela você gostou do final do Roque Santero? da Viúva Porcina ter ficado com o senhorzinho Malta? você sabe que na época eu torcia muito para que não fosse assim né mas eu acho que era o que justificava né era o que justificava porque eles tinham ali uma cumplicidade né aquele era um casal mesmo né ali você tinha um a história dela com o Roque Santero era mentira né eu gostei eu gostei a química né que química né é a química de ator e eu acho que assim e também é um lance que assim você vê quando uma boa atriz pega uma personagem ela faz crescer isso né sim rainha da rainha eu ia falar rainha da sucata porque ela também brilhou em rainha Regina também mas em Roque Santero assim aquilo tomou uma proporção incrível né porque determinou moda determinou o jeito de falar é até hoje a Viúva Porcina está presente aí tem elementos da moda ainda da Viúva Porcina era uma coisa muito forte né ela e o Lima Duarte a troca que existia entre eles nas cenas aquilo era fantástico 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 e o público mais novo eles lembram de Avenida Brasil quem viveu Avenida Brasil aquele momento também épico de todo mundo falando da novela né não faz noção do que foi o Roque Santero né eu lembro que eu voltava da faculdade eu fazia faculdade na época já primeiro ano e eu ia ouvindo quando eu saia mais cedo viu Silvanuti eu não cabulava a aula que uma vez você falou mas você saia né não eu não cabulava a aula mas eu ia voltando assim e todas todos os canais todos os vizinhos todas as pessoas estavam ligadas na Rede Globo no Roque Santero você não via outro canal era assim absurdo absurdo sucesso incrível não era mesmo eu lembro e você está aqui eu acho que eu lembro desse sucesso do Roque Santero porque era uma novela que era muito comentada né era uma novela que estava que fazia parte das nossas conversas numa época ainda 85 é uma época que você tem a ditadura ainda muito presente ali né então já tinha já se venceu uma barreira que foi da primeira edição da primeira versão que não conseguiu ir pro ar né que foi vetada mas nessa daqui já tinha vencido alguma coisa ele conseguiu colocar muita coisa ali fazer uma crítica a esse país a exploração da fé que era outra que não tinha só uma questão política aqui tinha uma questão religiosa também né de mexer com ó existe uma indústria da fé aqui né e foi o que pegou na época para proibir Roque Santero foi a igreja católica que fez pressão sobre os censores e falou não isso aí vai ao ar né e é uma realidade até hoje mas Roque Santero pelo amor de Deus vamos falar de Roque Santero um dia só Roque Santero só Roque Santero vale um programa Roque Santero vale um programa então assim eu acho que esse sucesso esse falatório todo eu vi depois em Pedra Sobre Pedra que também é do Agnaldo ele traz esse universo todo ali né sim 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 bom depois de Roque Santero o Agnaldo se aventura por terras atuais ele sai ali das novelas de sertão e vai para a cidade escreve a história do Denizar e do Paulo que era interpretado pelo Antônio Fagundi pelo Francisco Cuoco e era dublê não eram gêmeos era tipo um double era duas pessoas muito parecidas um morre e o outro toma o lugar dele e tem uma Natália do Vale ali no meio vilanesca linda, maravilhosa fazendo todas as artimanhas ali para manter aquele homem que ela sabia que não era o marido dela que ela sabia que não era a pessoa o pai de família que ele havia morrido mas ela faz de tudo para manter aquele homem e manter o poder sobre as empresas comandadas por um fantoche que seria o Paulo era muito legal que era o Denizar que toma o lugar do Paulo muito legal também o outro a Globo parece que tem completinha e uma hora ou outra vai estar aí no Globoplay e eu recomendo é uma novela boa tinha a Glorinha da Abolição acho que o primeiro personagem que a Malumada ele explodiu ela vinha de Eu Prometo e aí ela fez a Glorinha da Abolição e foi um sucesso aquela roupa da Malumada aquela saia meio de couro aquela bota alta ela estava muito maravilhosa né? muito linda é bom aí vem o outro vale tudo Tieta 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 tem um todo um bastidor que a novela foi feita muito em cima da hora né? era para entrar uma outra novela que teve problema com a censura né? em cima o Boni lembrou que estava lendo Tieta queria adaptar aí falaram com a Beth Faria que tinha os direitos e aí se fez a novela Tieta com parte do elenco da novela que tinha sido escalada novela anterior sim chama Agnaldo Silva que consegue fazer e ó ele fez a novela Toque de Caixa que foi também um grande sucesso um grande sucesso como a gente já falou Tieta é considerada por muitos a novela de maior audiência da história da Rede Globo e contava a história ali da Beth Faria livro do da Tieta né? personagem da Beth Faria livro do do Jorge Amado uma das uma das primeiras adaptações porque depois ele adapta Porto dos Milagres ele adapta outras coisas de Jorge Amado e foi um sucesso retumbante também Tieta foi incrível depois de Tieta veio Pedra Sob Vale Tudo a gente pulou né? que a gente fala mais de Gilberto Braga mas o próprio Gilberto falava que Vale Tudo é uma novela de Gilberto Braga é é é é o próprio Gilberto falava mas o Aguinaldo nesse quesito aí ele é bem assim humilde ele fala assim a novela é do Gilberto Braga porque a cara de Vale Tudo é é Gilberto Braga a gente ajudava ele a escrever mas as ideias vinha do Gilberto então a gente pula vale tudo aí ele fez Pedra Sob Pedra Fera Ferida A Indomada só fazer assim adoro Pedra Sob Pedra eu acho uma novela impecável a Indomada a Fera Ferida também é outra eu prefiro eu prefiro a Indomada por causa da Eva Vilma meu Deus o que foi a altiva e ela levantando aquela cruz pra cima falando é mande um raio sobre essa igreja aí o raio pega nela e a Eva Vilma dá aquela cambalhota meu Deus aquilo eu ri muito foi muito perfeito mas olha você vê aqui ó é uma trilogia muito boa né Pedra Sob Pedra Fera Ferida e A Indomada né sim são três novelas basicamente do mesmo âmbito né rurais com personagens cômicos personagens dramáticos como só o Aguinaldo soube fazer até hoje o Aguinaldo sabia fazer uma novela rural que se diferenciava do Benedito Rui Barbosa enquanto o Benedito era mais realista ele fazia o realismo fantástico né o cara que voava e essas cidades elas deram elas deram interligação elas faziam parte de um universo né de um lugar do mapa do Aguinaldo Silva porque elas se comunicavam né né e uma era do lado da outra então tinha sempre essa e ele retoma um pouquinho disso no Sétimo Guardião também né sim no Sétimo Guardião ele retoma um pouco depois dessa trilogia digamos assim aí ele se aventurou novamente a Jorge Amado quando ele adaptou Porto dos Milagres que foi um outro grande sucesso de Aguinaldo Silva novela bem legal e é a novela que eu lembro da Cássia Kiss como a Cássia Kiss fazia uma ádima uma vilã incrível incrível uma das melhores vilãs da história da telenovela que é pouco lembrada é a ádima da Cássia Kiss né incrível incrível muito boa muito boa e depois se renda tem Senhora do Destino e aí veio a senhora porque que Senhora do Destino foi tão é falada assim como a novela do Aguinaldo Silva porque foi uma época que as novelas já estavam ali nos 42 43 41 42 de repente vem um Aguinaldo Silva e eleva para 50 mas eu acho que assim ele eleva para 50 porque o Aguinaldo Silva consegue trazer óbvio que tem os elementos clássicos ali do folhetim a mãe que perde o filho a busca do filho isso é clássico isso né mas eu acho eu acho que tem assim tem um retrato de uma brasileira né que a Susana Vieira conseguiu deixar ela ela deu esse retrato né é eu tenho uma prima que tem vários filhos né e eu falo você é a senhora do destino né porque é isso mesmo é dessa família grande dessa mulher agregadora é que batalha que tem o seu romance que tem o seu mas que puxa os filhos que um filho tem uma característica o outro tem a outra e ela precisa equilibrar né e ela sempre traz essa lição de assim ó não gere expectativas aqui trabalhe para unir una todo mundo e assim vai né respeite cada um então eu acho que tem muito disso eu tenho uma identificação com o telespectador fantástico e tem talvez uma das melhores vilãs da telenovela brasileira Nazaré Tedesco a Nazaré Tedesco ali foi um embate muito bonito muito legal entre Susana Vieira incrível e Renata Sorrá cada uma fazendo um personagem totalmente distinto uma da outra eu no último um dos últimos papos eu falei a senhora de destino se resume a Nazaré Tedesco não é bem assim claro é que a Nazaré foi uma vilã que ultrapassou os limites até hoje os memes da Nazaré estão por aí a gente cruza com a Nazaré o tempo todo né e a gente não vê isso em nenhuma outra vilã além da Nazaré nenhuma outra vilã de telenovela tão presente como os memes tem de Nazaré e talvez isso tenha ofuscado digamos assim o resto do elenco de senhora do destino mas não dá para se falar em senhora do destino sem a presença da Suzana Vieira inclusive a Suzana ela tem muito ciúme desse personagem ela deu uma entrevista ultimamente que ela falou que ela odiaria ver uma regravação de senhora do destino que ela não admite que outra pessoa seja a personagem dela ela ama daquela personagem entendeu mas eu acho que a Suzana não vai permitir nenhuma novela que ela apesar que a Anjo Mal já percebeu o nariz lembra Anjo Mal é até que ela deu um jeitinho de ir lá no último capítulo e ainda ficar meio sedutora ali no último capítulo Suzana Suzana é Suzana gente não tem como um dia desse eu escrevi no Instagram a Suzana estava falando dela mesmo né porque ela sempre fala dela mesmo aí eu escrevi no Instagram assim todo mundo a NASA precisaria estudar a Suzana Vieira e sua autoestima e isso não é uma crítica pelo contrário acho que todo mundo deveria ter a autoestima da Suzana Vieira porque a Suzana ela tem uma autoestima 10 né e está linda aos 80 e poucos anos linda maravilhosa e faz falta na televisão e é uma atriz que ela entende o que quer ser a estrela sabe a entrega da estrela ela sempre é meio como a Hebe a Hebe sempre entregou a estrela assim ah vocês querem me ver eu vou estar bonita no saltão né vocês não vão me ver publicamente abatida né a Hebe foi assim até o final e o mesmo é a Suzana Suzana sempre entrega ela quer ela é a popular ela é é é tudo isso né bom estamos lá em Senhora do Destino 2004 e olha que interessante né porque ele aqui o Agnaldo tem uma presença eu só vou pegar as novelas e depois as séries que vão entrar no meio disso que no meio disso tem um Riacho Doce maravilhoso sim aí é um outro papo nosso um dia a gente pegar só as minisséries aqui porque minissérie também é não deixa de ser novela né e só fazendo esse gancho aí do Riacho Doce com o Riacho Doce a Globo conseguiu estabilizar a audiência dela e empatar com o Pantanal Agnaldo e foi uma coisa assim feito porque Pantanal era um vício e se não ganhava empatava e às vezes ganhava e teve personagens icônicos né como da Fernanda Montenegro Vera Fischer maravilhosa linda demais foi uma minissérie linda que tá no Globoplay né e Riacho Doce assim já que eles estão no interior do país vamos para uma ilha né vamos para o mar vamos olhar para o outro lado e vamos entregar a natureza também né se é isso que o público quer vamos entregar a natureza também né e com uma história interessante demais né mas olha aí você vê que assim a novela ele faz uma novela 84 85 87 88 89 91 92 93 aí abre uma brecha de 93 até 96 mas ele tem Riacho Doce em 90 aí dá aquela aquela dá um 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 espaço ali aí vem é faz uma sinopse em 96 que é o campeão aí vem 97 98 99 2001 abre uma brechinha 2004 abre o mesmo intervalo 2007 abre o mesmo intervalo para 2010 três anos que aí já começa a ter um rodízio maior de autores aí 2010 vem fina estampa em 2011 2013 ele supervisiona né o marido marido de aluguel lá que é a fina estampa aí ele fora aí vem 2014 2018 e agora 2025 e esse e esse vácuo de 2018 a 2025 é porque sétimo guardião foi uma novela tumultuada não só no vídeo né que talvez não pegou mas o bastidor dela é uma outra novela porque o Agnaldo Silva fez uma 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 masterclass e para os alunos dele ele falou bom então a gente vai levar essa sinopse para lá só que a Globo falou não eu não contrato dez alunos seus né e vai ter que liberar o direito e aí era uma outra novela que era para chegar e aí ele pegou um pouco dessa novela então tem todo um 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 embrólio né que leva a saída dele depois do sétimo guardião e sétimo guardião realmente foi uma novela que que não que não funcionou ali é o sétimo guardião eu acho que colocou a Globo numa saia justa que a Globo não não aceitou aquilo né o Agnaldo deu um entre aspas um cambiocó aí ele teria pego a autorização das pessoas para usar aquela história que foi desenvolvida no curso que ele dava só que na realidade teve um cara basicamente foi um só que não aceitou é que a novela fosse ao ar sem o nome dele ali como coautor e aí houve um desgaste muito grande entre ele e a Globo e acredito que tenha sido isso a razão da da demissão do Agnaldo da Globo né e antes disso teve uma fina estampa maravilhosa onde ele traz esse negócio dessa mulher muito ativa já né o empreendedorismo a mulher que se vira que é o marido de aluguel que é uma mulher né Cristiane Torlone com linda maravilhosa linda e muito bem ela vai pegando ela vai virando uma vilã maravilhosa ali né e tem coisas interessantes aí porque o Agnaldo ficou muito muito pistola né porque às sete da noite um pouquinho antes o Valsir Carrasco escrevia é como é que chama aquela novela dele é esqueci o nome da novela gente ele escreveu uma novela que tinha a personagem da Cassia Kiss que fazia mãe de um garoto que era a primeira novela daquele garoto bonitão louro lá que eu esqueci o nome também e ele era médico e ele e ela tinha vergonha ele tinha vergonha da mãe a mãe era muito feia eles puseram uma prótese na Cassia Kiss e tudo mais e o Agnaldo identificou muito dessa história com o Pereirão que era a história da mãe batalhadora que tinha um filho que era médico que tinha vergonha dela que era o Caio Castro e houve um mal estar ali na Globo entre Agnaldo Silva e Valsir Carrasco por causa de Fina Estampa por causa dessa personagem aí da Cassia Kiss e da Lília Cabral mas eu achei tudo uma bobagem porque não tinha nada a ver uma história com a outra a Lília Cabral foi bem do jeito dela a Cassia Kiss sempre vai bem do jeito dela e foram duas novelas totalmente diferentes né antes de Fina Estampa teve duas caras hein é duas caras tá naquele lugar ali é a novela que você fala assim putz vou assistir duas caras não se eu tivesse que escolher do Agnaldo Silva eu acho que não é a novela que as pessoas escolheriam ali né não e duas caras olha tem uma premissa muito boa muito boa ah tem uma novela do Agnaldo que nós esquecemos de falar temos que falar temos que falar suave veneno suave veneno duas caras foi uma novela do Agnaldo Silva com uma premissa interessantíssima que é a o Ferreiro né Ferreiro que ele dá o golpe lá na na personagem principal ele toma todo o dinheiro dela deixa ela na pobreza e aí há aquela vingança eu acho que o que faltou e tinha a doidinha lá que era a Aline Moraes que era a filha do cara que era muito doidinha que era muito legal foi ótimo até hoje tem os memes dela né na internet aí ela toda amarrada em camisa de força muito legal e essa história era muito legal mas eu acho que o Agnaldo no desenvolvimento da história não não foi tão feliz não fez uma história tão linear então eu acho que ele se perdeu ali aquele núcleo da favela do Antônio Fagundes era um núcleo um pouco pesado um pouco chato né e eu não dava muito para engolir aquilo lá apesar dos autores atores maravilhosos que tinha ali no núcleo não era uma novela muito legal não seria uma opção minha mas antes para mim uma das maiores injustiças da telenovela brasileira do público brasileiro foi ter virado o rosto para suave veneno Vanuti suave veneno é muito legal cara teve os problemas é uma boa novela é uma boa novela né a gente vê uma glória pires a um Antônio Fagundes uma turma muito bem inteirada aquela Letícia Spiller que eu falo que foi a maior canastrice da televisão brasileira que deu certo foi a Letícia Spiller naquele personagem né Maria Regina cabelo preto né é vilazona mas o jeito que ela falava tem aquela cena cara que ela vai ela tira o cara da o cara de um hotel que ela tá canta ela e ela ela arranca a calcinha e dá para o cara a calcia dela onde você vê isso hoje em dia olha que espiritualidade que coisa muito 10 muito engraçada e suave veneno para mim é uma novela injustiçada que vale a pena assistir inclusive o Aguinaldo falou que se ele tivesse que escolher uma novela da carreira dele para ele reescrever seria suave veneno suave veneno é foi um foi um foi um bom texto ali tem uma boa e você vê né os autores tem as suas novelas preferidas tem as suas relações preferidas enfim claro que ó daria para a gente falar tem você é o nosso nerd aqui tem mais anotação de Aguinaldo Silva por aí depois de veio império né fina estampa império que também foi uma novela foi uma novela bem legal tivemos aí o estouro da Mariana Rui Barbosa o personagem principal que era muito bom muito bem feito a Lilia Cabral arrebentou foi muito bem também não foi uma novela que destaco como das melhores do Aguinaldo mas a gente tem que ver que quando a Globo precisou de um help por causa da pandemia quem que voltou fina estampa e império e as duas seguraram a audiência e você sabe que é isso isso é um fato que muitos falavam nisso né porque tinha que ter tramas extremamente populares para você colocar e elas eram realmente populares que trariam ali talvez outros outros olhares bom a gente vai ter aqui marco ainda muito para falar das novelas né a gente pode fazer um episódio aqui só de Nazaré Tedesco que tem muita coisa lá dá para fazer um episódio só de pedra sobre pedra uma das minhas novelas favoritas dá para falar só de finista olha tem muita coisa o Aguinaldo o Aguinaldo é e tem as séries também né tem cinquentinha tem um monte de coisa que ele fez ali que traz todo um olhar diferente dele eu tô numa expectativa grande com três graças né foi uma novela que é uma sinopse que ele entregou antes de um né de sair da Globo tava lá a Globo reavaliou a sinopse gostou e falou tem cara de novelão então vamos trazer para cá vamos ver vamos ver como é que vai bom marco a gente se encontra na próxima semana vamos fazer um suspense aqui qual vai ser o nosso o o marco vai revelar qual vai ser o nosso próprio próximo papo de novela lá na revista de sábado na edição de 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 desta semana do revista de sábado marco obrigado um beijo para você e você que assistiu a gente acompanha a gente da sua opinião aí qual é a principal obra na sua opinião do Aguinaldo Silva que que a gente tem que falar mais aqui no para papo de novela qual o próximo episódio pode dar sugestão a gente quer ouvir você por aqui tchau um beijo a todos vocês continua aqui no canal do ano tem coluna do ano tem papo de novela tem edição da noite tem super live tem uma noite responde tem um monte de coisa para você aqui um beijo a todos vocês até mais tchau 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 marco até semana que vem tchau boa noite